olá mundi seja todos muito bem vindos ao nosso canal eu sou júlio vieira mas antes do conteúdo de hoje começar já se inscreva no canal clique no sininho para sempre receber notificações de vídeos novos e deixe seu comentário porque ele é muito importante para o crescimento do nosso canal então bora pro vídeo meu amor estamos aqui com a polêmica da terceira temporada satina famosa vilã do brasil eu mesma tudo bem eu tô ótimo e você muito bem eu vou ficar melhor quando sair daqui vencedora olha eu gosto disso a gente tem que ser autoconfiante né se eu não confiar no meu trabalho quem vai você você nem confia só eu confio em man é sobre isso e e essa inspiração do look a rihanna ai será que rihanna tá mais para gabi amarantos em amor adoro gabi é diva nacional diva nacional cadê o led então faltou um ledzinho aqui é no palco aqui é só talento olha meu amor e me diz uma coisa quem você acha que a sua maior competidora eu acho que nesse momento é a samanta porque realmente a bicha arrasa ea gente ensaiou juntas no no um dos últimos dias aqui e eu realmente fiquei muito surpreendida com a performance da com o ensaio da performance dela então eu realmente acho que aqui vai ter uma entrega muito grande assim me diz uma coisa você que as repercussão toda né que você fez alguns comentários né em relação ao old school isso houve uma certa revolta na internet né queria saber o que que você se você pensou sobre assuntos você mantém a mesma opinião como que é isso pra você que né foi babado gente a minha opinião é o que eu falei no no reality sabe eu acho que existe a drag old school existe a drag com outros nomes e está tudo bem cada um tem o seu espaço e eu ter a minha preferência não é desrespeitoso estão vendo gente agora ela tá explicando ficar mais fácil né porque é babado né a minha realmente eu acho que no reality a gente coloca muito as pessoas em destaque então eu sou a vilã a samanta é a a minha oposta então ela é coitadinha eslováquia é a famosa que ira é estranha assim o que é arrastada cada um que arrastado amiga arrastada é a pessoa que todo episódio não tem ali um safe um 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 sabor incrível tá sempre pra baixo o savo a fé é o savo a fé nunca tem assim sempre falta 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 então eu acho que o reality obrigada yasmin obrigada viu a gente tava só entrevistando aqui obrigada obrigada pela técnica então cada um é colocado em um quadrado e as pessoas acham que é só aquilo acham que eu sou só a vilã e eu não sou só isso tem o talento tem o carisma eu tenho o reverência eu tenho uma festa e além de ser muito competente né é excelente ser muito competente a questão é tanto tempo que a gente sabe que para ter uma carreira consolidada inclusive para ter uma festa é a com metro norma diva que é um sucesso eu já fui eu gostei bastante me senti muito confortável porque a gente sabe que tem alguns lugares que a gente vai receber com certos olhares tem assim alguma aquela coisa assim ai você não pertence aqui a heteronorma diva não ela abraça todo mundo né exatamente eu acho que essa sua fala é justamente a a prova do que eu tô falando que vocês me veem no programa como a vilã no programa eu sou mais do que um programa eu sou além do programa eu acho que o que eu entreguei no programa é essa cara mais venenosa essa língua mais do chicote mas eu sou muito legal e agora para terminar pera morrer pera morrer mas uma melhor que ter amor churá 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 oa oa é sobre isso ai por falar isso rapidinho a heteronorma diva a gente sabe que tem algumas questões da organização mundial de saúde mas se algumas festas fazem lugares abertos na esquenta de carnaval a gente vai ter alguma coisa dessa norma diva por enquanto a época norma diva é composta por quatro pessoas eu sou uma dessas quatro pessoas que por enquanto não me sinto confortável para realizar uma próxima edição enquanto eu não tiver a plena certeza que está todo mundo ok todo mundo vacinado com menos convide menos variantes eu acho que é mais seguro pra mim pra você e pra todos meus amores setina eu falei satina uma coisa mais francesa que eu gostei tem que eu gostei eu gostei eu gostei eu gostei acessório vou levou beijo amor obrigada ae ae o ae 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 Eu tenho muita piedade, gente, porque no fundo, bem lá no fundo, eu sou uma boa pessoa. Bem, gente, como vocês viram, agora vocês devem estar imaginando que o meu show tem alguma coisa a ver com o show da Xuxa, mas é aí que vocês se enganam. Eu fiz isso pra nosar pra vocês que, de fato, eu sou uma boa pessoa, com muita empatia, sororidade e compaixão. Eu fiz isso, troquei um X por S pensando nela, Silvestre Contila. Pra ajudar na pronúncia dela. Porque a gente nunca sabe quando a chapa vai estar solta ou não, né, gente? E Silvestre, lembrei de você na farmácia e comprei aquele colega fixador e botei na ponta da vencedora. Gente, quem aqui conhece o Fiuk do BBB21? Filho do Fábio Júlia, levanta a mão, por favor. É, foi o que eu pensei. Vocês já repararam que o nome Siuk e Fiuk tem basicamente a mesma pronúncia? E além disso, tem outros três pontos idênticos. Eles são magros, esquisitos e ninguém sabe como chama o nome do Realti. É, Silvestre, foi isso mesmo que eu disse. Arrastado, caralho. Espera aí no fundo, hein? E agora, a gente precisa muito falar sobre o trio do S.U. E aí, como vocês devem ter imaginado, mas não, não, né? Como vocês devem ter percebido, algumas breves aqui do Banheiro são muito azaradas. Muito. Tipo a Yanta. Porque ela quase ganhou a coroa. Não, não, perdão. Desculpa. Quase é demais. Porque pra ser quase, ela tinha que pelo menos ser finalista. Mas ela foi a primeira eliminada. Isso quer ser pé frio, hein, gente? Isso quer ser pé frio. Mas, tudo bem, tá tudo bem. Não tá tudo bem, na verdade, nossa. É muito azar. Porque hoje, aqui, mais da metade do elenco é finalista. Eu vou te dar uma dica para as próximas competições. Porque eu sou uma boa pessoa. Porque eu sou uma boa pessoa. Agora, vocês já podem pensar se a gente pegar a eslobática, tirar os seus 35 anos de idade, e tirar os seus inúmeros trilhos como o Andaco. E tirar os sete idiomas que ela fala, o que sobra? Isso mesmo, Akira. Isso mesmo, Akira. Não, 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 não. Agora eu vou cantar. Na madrugada, abandonada, que não atende o celular. Tirando onda, cheio de mar. Chega. Chega. Gente, quem gostou do meu show, o meu nome é Satine. E quem não gostou, o meu nome é Satine. E quem não gostou, o meu nome é Satine, a senhora. Eu te amo a gente. E se você gostou do conteúdo de hoje, dá uma espiadinha no nosso site, mundogtv.com.br. Porque tá, ó, cheinho de novidades e notícias pra vocês.